Renault Fluence Galera, então a dica hoje é do Renault Fluence Você tá passando com o seu Renault Fluence Tá ficando batendo, dá uns batidos Qualquer por aqui, qualquer trepidação faz um barulhão danado Eu vou dar uma dica pra vocês, tá acontecendo a suspensão Principalmente a parte dianteira Próximo ao amortecedor aqui, ó Eu vou dar uma dica pra vocês aqui Qual a peça que faz nesse carro aqui Então, a dica é essa aqui, ó Essa peça aqui, que é o coxinho do amortecedor Olha só, ele estoura, ele fica assim, ó Ele tá aberto, tá vendo, ó Ele fica batendo Os dois, ó O par, normalmente estoura o par Outra coisa, outra dica, ó Tá vendo como é que tá aberto aqui, ó Ele não é aberto assim não Tô abrindo com a mão Outra dica também, coloca original Coisa boa, tá, de qualidade Aproveita mais, diga-me, segue-me, curta E deixe seu comentário aí, beleza? Valeu, forte abraço Tchau, tchau!